Vamos entrar no papiledema. O papiledema não confundir com o edema de nervo óptico. Pode dar lá, por exemplo, na neurite óptica, que é uma outra doença, que é uma inflamação do nervo óptico. Aqui a gente está falando do aumento da pressão intracraniana. Então, é bilateral. É o edema da papila. A papila é a cabeça do nervo óptico. Então, tem relação com o aumento da pressão intraocular. Então, aqui está a imagem, o nervo óptico. Está todo redondinho aqui o nervo óptico. Então, esse aqui é o nervo óptico normal. Já aqui, olha para você ver. Aqui é um edema de papila. Então, observa que o nervo está inchadinho. Vamos voltar de novo. Nervo óptico normal. Ok? E aqui, um papiledema. Quando fala papiledema, para a prova de residência, você tem que entender isso como o aumento da pressão intracraniana. Então, nervo óptico normal. E lá do outro lado, o papiledema, você não ter dúvida. Olha aqui ó, acometimento bilateral. Por quê? Aumento da pressão intracraniana, né? Então, está aqui. É isso que você tem que ficar atento quando falar de papiledema. Acompanha. Vai aparecer na prova para você cefaleia, porque tem a pressão intracraniana. Obscurecimento de visão. Vai vir também a ausência da movimentação ocular, porque existem outras patologias que dão dor à movimentação ocular. Papiledema não é uma delas. Então, a ausência de dor à movimentação ocular, tá? Então, 2015. Está pedindo, em relação à apresentação clínica de pacientes com papiledema, assinale a incorreta. Letra A. Ocorre dor ao movimento ocular? Não. Não é celulite. Ah, isso é uma celulite orbitária, que vem lá dos seios etimoidais, que arrebenta e vai dar uma celulite dentro da órbita. Uma infecção dentro da órbita, dos tecidos orbitários. A manifestação é bilateral? Ok. O reflexo fotomotor direto está intacto? A pressão da pulsão lombar está elevada? A resposta visual evocada é normal? Então, é letra A, como eu falei para vocês. As outras estão corretas. Manifestação é bilateral, eu já tinha falado. Só do reflexo fotomotor direto está intacto, ok? Na hora que você joga a luz lá na pupila. A pressão da pulsão lombar está elevada? Isso pode até ser divergência em alguns pontos, mas para a prova você vai lembrar, porque tem pressão intracaneana aumentada. E a resposta visual evocada, na hora que faz um teste potencial evocado de visão, é o nome do teste. Ele é normal nesses pacientes. Então, a incorreta é que o papiledema, que muita gente cai nisso, dor na movimentação ocular e não tem dor na movimentação ocular. Para irmos agora para a celulite orbitária. Essa é a celulite orbitária. O que você acha, gente? O paciente vai ter diminuição da acuidade visual? Vai. Dor na movimentação ocular? Vai. Por que, gente? Olha lá. E diminuição da movimentação e dor na movimentação e diminuição da acuidade visual. Por quê? Porque todos os tecidos orbitários têm uma inflamação, uma infecção ali dos tecidos orbitários. É uma celulite de todos os tecidos, músculo e tudo. Olha como é que está dentro. Olha a tecida desse paciente, né? Então, observa lá no quadro vermelho como que está. Então, este é o olho do paciente fora e este é o olho interno. Então, claro que na hora que movimenta o olho, vai ter uma dor na movimentação ocular. Ok? Tem uma dor na movimentação ocular. Vai ter uma diminuição da acuidade visual também. Ok? Então, são essas características. Dour na movimentação ocular, diminuição da acuidade ocular e diminuição do movimento ocular. Então, aqui as imagens e aqui a tecida desse paciente. Olha aqui, 2010. Um menino de 7 anos é levado à sala de emergência com queixa de dor e dificuldade de enxergar. Ok. Por exemplo, desculamento de retina a gente tira. A gente já tira aí um retinoblastoma. Dor e dificuldade de enxergar um glaucoma crônico, a gente já tira. Um estrabismo, a gente já tira. Ok? Em seu olho direito. A dor e a perfuração e a perturbação da visão começaram ontem. No exame, olha aqui. Ele está com uma febre. Ele está querendo te dar uma dica de uma infecção. Graças a Deus, as alterações ali. Blefarite. Estava tranquilo. Blefarite é uma inflamação dos cílios. Seus cílios estão com excesso de secreção. O calásio é mais ou menos a mesma coisa que o tersol, ou seja, é aquela bolinha de pulso no popular ou aquela espinhazinha, né, que é a inflamação pustulenta das glândulas de meimbônios que estão na borda dos cílios. E sendo que o tersol é o quadro agudo e o calásio é quando o tersol não se resolve sozinho e se encapsula. Ok? Então a gente tem uma celulite orbital e uma préceptal. Ficaria com as duas, entre as duas. Só que ali, temperatura é de 39. Não é uma edema propietal severa do olho direito. Marcada, equimose, propitose. Na hora que fala essa propitose, e dor no movimento dos olhos. Mas sem limitação. Aí fecha o diagnóstico de orbital. Ok? Porque a préceptal não teria essa dor na movimentação. Não viria com essa dica de propitose. E, como eu disse para você, a dica grandona que ele está colocando ali é a pressão, a temperatura elevada de 39. E, como eu disse para você, a dica grandona que ele está colocando ali é a pressão, a dica grandona que ele está colocando ali é a pressão, a dica grandona que ele está colocando ali. E.